E aí, TV Comunidade? Salve, meu aliado! Quanto tempo eu não te vejo, tô preocupado, eu sossegado Você ainda nessas fitinhas de pé quebrado Eu acabei de passar lá no bar do João E ele me falou que você tá a milhão Aí, maluco, você é louco, chapou o cocô Sem essa de sermão eu quero é ganhar um troco zica Não viajar, o crime não compensa, mas não vai pra casa Zica, não viajar, o crime não compensa, mas não vai pra casa Mano, tá me tirando? Olha pra mim, eu sou bandido Olha meus planos, tô com respeito na quebrada e carro do ano E sem contar daquela loira que eu tô pegando Zica, não é isso não, só tô tentando te passar minha humilde visão Vários muleques já tá preso na detenção E sem contar daquela fita que eu perdi, meu irmão Mano, você não entendeu Eu já acordei de pé direito, o mundo vai ser meu Até sonhei o bagulho foi lindo Racha explodindo Chuva de osso voando a fumaça me cobrindo Mano, para de brisar Você tá viajando, jogando muito GTA Mano, para de brisar Você tá viajando, jogando muito GTA É? Então você vai ver Amanhã quando você chegar do trampo já liga a TV Me dá licença na humildade Preciso encostar ainda ali no centro da cidade Trobar os meus parceiros pra reunião Pra deixar tudo no pente Para missão, você é louco em cachoeira Eu tô castelando essa fita aí sem brincadeira E o gerente já passou a caminhada A fita já foi dada Vamos entrar, sair, não vai dar nada Não vai dar nada Não, não O Zika não viaja O crime não compensa, mas não vai pra casa Zika não viaja O crime não compensa, mas não vai pra casa Zika não viaja O crime não compensa, mas não vai pra casa Zika não viaja O crime não compensa, mas não vai pra casa Mano, pensa no seu pivete O moleque tá da hora, cara, vê se não esquece, seu coroa está firmão Pensando no progresso e você nessa bomba de ilusão Cola comigo amanhã, que eu vou te arrumar um trampo no mercadinho do tio Sam Aí, deixa de perreco, esse trampo do mercadinho, pode, deixa quieto Já dei um salve na coroa, que depois dessa caminhada pode ir pra que eu vou ficar de boa E deixa eu sair andando, qualquer coisa eu te ligo, cara, vamos se falando Aí, não me leve a mal, mas eu estou com o pressentimento que esse banguim não tá legal Vamos ficar por aqui, pegar um do verdinho e a gente cola pra fumar lá no campim Aí, parceiro, fica tranquilo, daqui a pouco eu tô de volta e nós fumo um quilo Agora deixa eu me julgar, qualquer coisa nem me viu Se minha coroa te procurar, zica, não viaja O crime não compensa, mano, vai pra casar Zica, não viaja O crime não compensa, mano, vai pra casar A fita já molhou Até os meus parceiros lá da lado do crime me abandonou E agora pra onde eu vou correr? Os cara fortemente preparado, acho que vão me render Mano, tô vendo a maldade no olhar Aquele maluco da força tática quer me ripar Se eu me entregar, acho que só tiro os três E esqueci que eu ainda devo seis Aí, parceiro, eu te avisei O crime não compensa, agora você vai pagar mal, perrei Perdeu sua loira, carro do ano Deixa o seu filho e sua mãe em casa chorando Mano, eu deveria ter te escutado Os pico invadiu, tem PM pra todo lado Lá fora o bicho tá pegando Balearam dois parceiros E continuam atirando Eu já tomei um pipoco de raspão Avisa minha coroa que eu amo ela, certo, Jão? Aê, cuidado, meu fiote Liga pro meu pai e pede pra continuar Firme e forte Agora eu vou desligar Jogar o telefone no chão pra tentar negociar Um dos principais assuntos das últimas horas Uma ação da polícia surpreendeu assaltantes de banco E as suspeitos foram mortos na ação Zika não viaja, o crime não compensa, mas não vai pra casa Zika não viaja, mas não vai pra casa